Muito bem vindo aqui a mais uma live mano E aqui ó, já to preparando aqui pra abrir o jogo Enquanto isso eu to tentando acessar aqui minha própria live, tá ligado? Pra mim poder saber se vai rodar bacaninha a live de boa, na moralzinha Não sei se ta transmitindo corretamente Espero que sim cara Deixa eu escutar aqui como é que tá meu áudio, né? Deixa eu escutar aqui como é que tá meu áudio, né? É, aparentemente tá legal, tá bacana Tô vendo aqui o chat Vendo a própria live E bora jogar aqui mano, My Summer Car O original Né? Bora ver aqui A gente tinha parado no episódio anterior de My Summer Car É, eu tava carregando a madeira né cara Tô tentando fazer duas coisas Vou ver se eu acerto fazer a entrega da madeira e na volta Trazer os pneus Que eu não tenho bem certeza se eu tenho que realmente comprar os pneus Eu desconfio que os pneus a gente compra lá no mecânico Eu tô deduzindo, né? Não pesquisei nada sobre Era pra mim ter pesquisado Eu esqueci Mas já tamo na live Então vambora cara Ó, tô com um pouco de sede O estresse tá meio alto E mano Eu tô achando esquisito cara Porque Eu tô sem energia cara Tô achando Tô achando mano Que cortaram energia Será que veio a fatura E eu não paguei cara Sem energia não mano Deixa eu beber logo uma água aqui Eu tenho que de vez em quando dar uma olhadinha na Na caixinha de correio né cara Bora lá mano Vamos lá Bora ver de qual é O porquê que eu estou sem energia Provavelmente seja Isso mesmo cara Falta De ter pago a conta Então vamos lá na caixinha do correio lá Tirar essa certeza né mano A gente já vai pagar Provavelmente não vai voltar aí de imediato cara Olha os mosquitos enchendo o saco Porque esses mosquitos é chato Preciso tomar um banho e usar o mosquito spray Caraca Essa caixa de correio fica longe Você tá doido Uma eternidade pra chegar nela mano É porque eu tô correndo Ô louco Ô louco Ô jão Olha aí ó Companhia de energia Será que eu já apaguei? Será que eu já apaguei? Ele era de telefone cara Essa daqui eu não tenho acesso né O tratorzinho tá ali Mano eu não acertei em pegar a van cara Não sei porquê Não consegui pegar a vanzinha Eu vou incomodar o meu tio aqui de novo Vamos ver se ele vai sair cara Eu bati na porta aqui Vamos ver se ele vai sair Eu acho que ele não vai sair não Tá tarde também né Ó ele saiu cara Ô passa a chave aí tio Passa a chave aí Cadê a chave? Passa a chave aí A chave Não tem a chave A chave A chave Não tem a chave Chave da van Passa a chave aí tio Passa a chave aí Chave Chave da van Chave da van Chave da van Caraca mano Você é cruel tio Você é cruel mano Não tem a chave Vamos lá. Nossa, mano. A ignição é do lado contrário, velho. Ah, pelo amor de Deus, mano. Não acredito não. Tô acostumado com a ignição desse lado, né, cara? Vamos ver se ela vai ligar aqui. Tá, ligar set-up aqui. Vamos ver se eu acerto ligar os farol, mano. Ae, tiozão. Depois de um século... Caraca! Não tem freio não, mano. Tá, essa seta tá ligada. Não faço ideia como é que eu desligo ela. Parece que ela lida só, né? Beleza, beleza, beleza. Topzera. Topzera, cara. Tá, tá. Tchau. 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 aprender como é que eu vou desativar esse negócio. Vem aqui, cara. O freio não tem, né? Não tem freio. Top, top. Deixa eu ver aqui. Controles do carro, mano. Blinker left. Blinker right. O que é isso? Blinker left. Blinker. 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 Ok. Blinker. 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 Abrir. Blinker right. É, cara Não tô acertando da seta Mas pelo menos Parou, cara Tô girando o volante aqui Não tá mais ligando a seta, cara Deixa eu ver se tem como Ó Foi só eu falar, cara Ligou Não tá mais ligando a seta Não tá mais ligando a seta É, cara Configurei aqui no teclado Porque no volante não consegui Agora eu pelo menos Não consigo desligar Se ela ligar sozinha Deixa eu ver O break aqui Break delay 40 Deixa eu diminuir aqui O break delay Aqui pra ver, cara Colocar aqui em 7 8 7 Vai ter que responde mais ligeiro É, tiozão Vou deixar aí Qualquer coisa Depois eu Eu mexo Em mais coisa aqui Tá, beleza Bora ver se nós Desligar ela aqui Pronto, cara A gente tem Um meio de transporte Melhorzinho agora, mano A energia voltou, né Porque a gente pagou O Paranauê Colocou um carvãozinho aqui Enquanto acende aí, mano Enquanto fica pronta a brasa Na verdade, né Eu irei Tomar um banho Já vou aproveitar Pra urinar aqui também, né Tá, tiozão Eita Eita Mosquito Encherido Já vamos dar um basta nele, cara Pronto, né Terminamos de urinar aqui Que o banho é ligeiro O problema é a urina Que demora a acabar, mano Bora usar aqui o spray anti-mosquito Cara, aí é o seguinte, mano Eu ia Eu ia fazer a entrega da madeira, cara Mas eu tô achando que já Como a gente já tá com a vanzinha Eu não vou mais não, mano Não vou mais não, cara Vou deixar essa da madeira aí Mais na frente, tá ligado Olha, a brasa tá no jeito Talvez seja necessário mais uma, mano Mais um pacote de salsicha Pra acabar com o estresse totalmente Cara, deixa eu encostar aqui no Kyuju Tá ligado, tá ligado, tá ligado Será que já tá bom, mano Vou tentar abrir isso aqui, cara Olha, o estresse abaixando aí A sede aumentando A gente vai assar mais um, mano O cara ainda tem um pouquinho de estresse Vamos zerar o estresse do tiozão Tá ligado, tá ligado? Caraca, esses barulhos aí Eu não entendo, mano Nossa, cara Caiu no chão, mano Não dá nada não Deu tempo pra sujar não Aqui, ó Ligeirão aqui A gente pega e coloca aqui, ó Topzera O chão tá limpinho Passou o pano aqui Tá limpinho Aqui no mata engorda É, cara Enquanto fica pronto Vou pegar esse balde de Kyuju Bem aqui Não sei se já deu tempo Ele fica pronto Ou não Quem disse que eu sei abrir? Cara, não tá abrindo, mano Não tá abrindo Não tá abrindo Tô apertando o F aqui Deixa isso aí pra outra hora, mano Pra ver se a salsicha já tá pronta lá Ó, alguém me seguiu aí Alguém me seguiu Deixa eu ver Daqui a pouco aparece pra mim Na tela aqui É o Arxha777 Muito obrigado, mano Muito obrigado mesmo De verdade Comer aqui a salsicha É, mano O estresse acabou, cara Carvão aqui não serve mais pra nada Caraca, tá quebrando tudo ali nos fundos, hein Vou te dizer Vou te dizer Que bug é esse, mano Parece que tá se acabando tudo Bora tirar um cochilo aqui Primeiro deixa eu dar uma olhada A luz do banheiro tá acesa Mano do céu Aqui é um gasto de energia Que Deus me livre Vou te contar, viu Gosto de tudo, claro Então Ainda bem que a gente é rico aqui Nem trabalhar a gente não vai Por enquanto, né Só o Kiju Que eu queria experimentar Ver se eu conseguia, mano Mas Bora lá Vixe, a sede tá no talo, hein Caraca, velho Preciso tomar água urgente, mano Cê tá doido, doido Agora amanheceu De aqui bebendo água, né Esqueci, mano Comi churrasco Esqueci de beber água Já vamos usar aqui um sprayzinho Aqui anti-mosquito E aí, cara É o seguinte Eu tô pretendendo ir lá No mecânico Ver se eu acerto no mecânico, cara Bora pegar um chips desse aqui A gente podia pegar mais de uma coisa Na mão, né, mano Ué, cadê o carro, mano? Ah, não acredito que meu tio Pegou o carro, não, mano Cortou meu barato Cortou meu barato, velho Bora ver se o carro tá aqui Caraca, tiozão Eu tava contando nos 10 dedos da mão Que eu ia usar a vanzinha, cara Ah, meu tio pegou a van, mano Ah, caraca, velho É, tiozão Então, de volta ao plano inicial, cara Rapaz Eu não Não entendo o espanhol, não Mas Você tá dizendo que Tá largada A live, né Foi mal aí, cara É que o PC aqui é ruim, viu Aí o jogo dá umas lagadazinhas mesmo Pois é, rapaz O PC aqui é fraco, mano O computador aqui não aguenta não Esse jogo não Eu jogo porque eu tenho vontade De jogar esse jogo, tá ligado Mas Meu computador não tem as configurações Que suporta ele não É, é bem lagado mesmo E é ruim pra assistir, né Cara, é ruim pra assistir Eu sei como é Assistir live lagado é É péssimo Cara, será que as madeiras Que eu comecei a colocar Continua aqui, cara Legal Deixa eu abaixar aqui Ver se eu passo aqui Passo não Tem que ir por ali Ainda bem que você entende Um pouco do português, né Cara Porque E o espanhol também Dá pra entender Assim Mais ou menos Mais ou menos Sabe Mas Eu não manjo não De outras línguas não, cara Não, louco Cortou Cortou Ah, você é do Paraguai? Da hora, cara Ah, você é do Paraguai? Ah 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 A galera gosta de ir no Paraguai aí pra comprar umas coisas mais baratas, né? Os preços aí é mais em conta do que aqui no Brasil. Caraca, que sofrência pra poder cortar madeira, mano. Deus que me livre. Sai daí, negócio. Ah, essa aqui foi... Foi de primeira. Tchau. 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 mais um aqui, galera. Não sei qual o mistério. Vou tentar só mais essa daqui. Ah, vai assim mesmo. Olha, vai enchendo, que da hora. Será que eu tenho que encher isso aqui tudinho, mano? Provavelmente, né? Nossa, cara, olha lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, cara. Caraca, eu tava fazendo as coisas do jeito errado, mano. Olha lá, olha lá. É só encostar aqui, ó. Só chegar perto, cara. Que legal, rapaziada. Deixa eu ver se tá certo. Roubar o carro do porco, mano. Cara, eu já tentei, mano. Mas todas as vezes a abelha me mata. Eu já usei o extintor, mas não consegui matar. Não sei se é porque eu tô usando só um. Eu acho que talvez eu tenha que usar dois extintores. Mas obrigado pela dica. Vou ver aí. Qualquer coisa eu vou tentar de novo, cara. Eu acho que eu vou tentar de novo. Eu acho que eu vou tentar de novo. Vou cortar lenha é complicado, cara. Não é bem molezinha, não. Não é bem molezinha, não. Eu tava fazendo da forma errada isso aqui. É, cara. É, cara. Tá enchendo aqui. De pouquinho, tá enchendo. Olha, cara. Olha, cara. Eu não sabia dessa. Pegar o trator. Aí puxa o carro do porco humano lá pra dentro da água. Bacana, cara. Aí a abelha morre, é? Doideira, cara. Nossa, tá aí que eu não sabia dessa, mano. Eu vou fazer isso. Eu vou fazer isso. Vou fazer, cara. Eu só não sei se eu acerto ir lá. Eu só não sei se eu acerto ir lá. Nossa, muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Eu só não sei se eu acerto chegar lá no trator. Eu já fui lá de barco já. De barco é fácil pra ir pra lá. Ué, não quer pegar essa daqui, não? Não quer pegar, deixa aí. Não quer pegar, deixa aí. Não quer pegar. 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 Vamos lá Isso, garoto Boa noite, Vicente Seja bem-vindo à live Obrigado por me seguir, Vicente Muito obrigado Nossa Para me entregar madeira, vocês que manjam mais Eu tenho que encher essa carroceria aqui todinha Ou esse tantinho aqui dá para entregar Nossa, que bugada foi uma, cara Ô, louco Ai, que da hora Porque se não for preciso eu encher tudo aqui, cara Eu já vou entregar isso aqui Ver se eu acho o lugar de entregar isso aqui Vamos lá Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E nem dá mais pra mim hoje, né? Já tá tarde. Daqui a pouco escurece. E eu quero passar lá no... Lá no mecânico, cara. Dá uma olhada aqui que tem pra gente comprar lá. E aí Vamos lá. Vamos lá. Nossa, onde tem madeira aqui, cara? Caraca. Veio parar longe essas daqui, hein? Esse jogo é meio bugado. Vamos lá. 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 É, mano Eu vou entregar esse tantinho aqui Só não agora, cara Já tá de tardezinha Daqui a pouco escurece Eu acho, né, mano Bora ali tomar um banho E o trator anda bem devagarinho, cara Capaz que eu não cheguei a tempo Eita, mas é lagado, misericórdia Abençoa, Jesus Providência, Senhor Um PC gamer pra mim Em nome de Jesus Eita, Deus É bagaço Cara Falar pra você Eu não faço ideia, meu Não faço ideia E você O que que diz? Qual é que ganha? Tomar logo uma água Aqui Aqui E aí E aí E aí Tomar um banho Aqui, né Aproveitar pra urinar É isso aí, tiozão Top demais Aí sim Se a equipe for bem Mas você tá se referindo a futebol, né, cara Eu não entendo muito de futebol, não Mas Tá de boa Topzera Tô começando a ficar cansado aqui, né A fadiga tá Começando a aumentar Aqui Aqui é o que? Vai dar Deixa eu ver 1, 2, 3, 4 Vai dar 5 horas, né É 4 4 e 30 e pouco É, tá tarde, cara Tá tarde Então, mano Enquanto isso Enquanto a noite é Esse e tal Pra gente não ficar paradão aqui Sem fazer nada Eu vou Aventurar aqui Colocar alguma pecinha no carro, cara Vou tentar Que eu não Não manjo nada Essas coisas aqui Tá tudo bagunçada aqui, né, cara Sei lá Não sei se eu organizo agora Organizo depois Acho que vou deixar pra depois Isso aqui, né, tiozão Vou tentar colocar alguma peça aqui Eu tô indo na base do chute aqui Eu não faço ideia O que encaixa onde Não entendo muito de mecânica Eu tô pegando as pecinhas aqui De uma por uma Levando pra lá, cara Onde aparece um Vzinha Porque dá certo encaixar E aí eu coloco, mano Tô fazendo assim Não sei se é a forma correta, né Primeiramente a gente tá com essa pecinha aqui, ó Não sei se ela já encaixa em algum lugar Eu provavelmente que ela Se ela for daqui Ela precisa de outro suporte Pra encaixar aqui Mas eu vou tentando aqui, cara Deixa eu ver se ela encaixa aqui Em algum lugar Ó, ó Ó, achei É aqui na parte traseira, hein Provavelmente, com certeza Tem Como é que se diz Parafuso, né Pra apertar Então, mano Agora é descobrir Qual é o parafuso Nossa Aí eu pensando que Eu tava colocando a maleta de frente Pra mim, né Bora começar a dar menor Nossa, cara Quer saber de uma coisa Vou dar uma levantadinha Nesse carro aqui Aqui Montar o primeiro motor Depois as outras coisas Beleza, eu vou só parafusar essa pecinha aqui Aí a gente parte para o motor Vou levantar ele aqui só para poder ficar melhor De eu visualizar onde fica os parafusos Ah, eu acho que aqui assim fica melhorzinho, hein? Não sei não, hein? Ô, topzera, tiozão Ah, agora vai Ó Louco doido Nossa, os mosquitos começaram a encher o saco Deixa eu ver se eu tenho aqui um spray aqui, cara Eu não sei se só uma borrifada é suficiente Olha Apareceu, cara Calma aí, calma aí Parece que é dois, né? Ou eu estou enganado? Aê, garoto E aqui em cima tem algum? Será aqui, cara? Talvez que tenha, né, mano? Pela lógica É para ter algum aqui Pela lógica Aqui Bora partir para o motor aqui, vai. Caraca. Estou lascado. Não entendo nada de mecânica. Eita, glória a Deus. Bora ver aqui. Bora pegar aqui o bloco do motor. Bora dar uma olhada. Eu não sei se essa... Deixa eu ver isso aqui. Olha, já achei. O lugarzinho dessa peça aqui, cara. Oxe, calma aí. Só não fiz encaixar ela. Ela é aqui. Provavelmente é a primeira chave, né? É isso aí, caralho. Pelo menos uma coisinha que eu acertei, cara. Pelo menos uma. Isso aqui. E... Será que tem como pintar esse bloco desse motor, cara? Eu vou tentar, mano. Eu vou tentar. Deixa eu ver... Que cor que eu pintaria o motor, mano? Ah, que cor, que cor, que cor. Que tal... Não sei se eu pinto de... Ah, mano. Que cor que eu pintaria? Azul? Será? Eu acho que eu tenho um spray azul ali. Olha, eu não falei? Eu tenho um spray azul aqui, cara. Tomara que tenha como pintar, mano. Ia ficar bacaninha, né, mano? Ia ficar da hora, tiozão. Bem da horinha, bem da horinha. Bora ver aqui, bora ver. Opa, opa. Botão errado. Vem aqui. E... Pintou, mano. Que legal, cara. Que legal. Bem legal mesmo. Topzera, mano. Tá azulzão agora. Opa. Que coisa, não. Que coisa, rapaz. Pega aí esse negócio aqui, mano. Aqui. Vou tentar colocar aqui perto dos outros aqui, né? Isso. Ah, tô ligado. Recomendo assistir uns vídeos. Valeu, cara. Valeu mesmo. Existem dois daqueles que levantam o carro. Dois macacos. Beleza, mas por hoje, por enquanto, eu vou tentar montar aqui pelo menos uma partezinha aqui na raça, né? Vamos ver aí. Muito obrigado pelas dicas. Tão, 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 tão. Deixa eu ver. Se eu não estiver enganado, isso daqui... Vem aqui, cara. Ou eu tô enganado. Aí, mano. Aí, mano. Tão, 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 tão. Tão, 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 tão 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 t a segunda, né? Não é. Chave 7. Na verdade aqui é a 8. A9. Ah, é a 9 aí. Chave 9, tiozão. Legal, legal. Agora é a hora dos pistões. Eu teve um tempo atrás que eu comecei a montar esse motor aqui, cara. Só que eu nunca terminei, sabe? Nunca terminei de montar, mano. Não, não, não. Não, não, não. Pistão 2. Pistão 2. Opa! Tinha aparecido isso! Pistão 2. 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 Então Também não A A 5 também não é, será? Não é, cara, não é a 5 Não é a 7, não é a 6 A 8 é a que eu tava? Não, acho que eu tava com a 9 A 8 não é A 9 também não É a 10, então Ué, também não é a 10 Também não é essa daqui A 12, talvez Nossa, mano, tem alguma coisa errada, cara Ô, louco 13 Caraca, velho Não é nenhuma dessas Alguém me seguiu aí Alguém me seguiu Pera aí, que daqui a pouco aparece na tela pra mim Deixa eu dar uma olhadinha aqui Quem foi Nossa, será que passou na tela e eu não vi ainda, cara? Aqui tem um delay também, né, mano? Maldeck77 Underline TWT Muito obrigado Muito obrigado mesmo Por você acabar de me seguir Muito obrigado Seja bem-vindo à live Rapaz Eu não entendi Porque Eu já testei a chave tudinho aqui, meu E não Nenhum apertou o negócio aqui Eu garanto Que não é só encaixar, cara Não é Não é só de encaixe Tem que Tem que Tem que apertar, mano Tem que apertar É pra ter parafuso Tem um parafuso Eu tô vendo o parafuso Mas eu já Tem uma parte do motor Que tá na garagem Muito curta Recomendado você Compre uma nova Para não Desmontar tudo E trocar Poxa, cara Libera os bits Porque eu quero te ajudar Oh, aí vai, hein Topzera Mano, pra falar pra você Eu não sei como é que libera os bits Os bits que você fala É coisa da Twitch mesmo, né O que eu tenho no momento É só O link do donate Só, cara Mano, eu não entendi Porque eu já testei A chave tudinho aqui Não deu certo, cara Não deu certo Isso Donate Dinheiro Cash Tá aí na Na descrição Aí do canal Oh, agora foi Agora apareceu Deu uma piscadinha aqui Eu vi, mano Eu vi aí, ó Ah Porque esse jogo é bugado Tá ligado Verificando aqui Que está tudo apertado Aqui está tudo apertado, né Tá ligado Aqui está tudo apertado, né Faz um tempinho Faz um tempinho Desde o começo do ano Tá ligado Eu comecei a fazer umas lives Já se eu estiver enganado No final de 2020 Aí eu passei um tempão Sem fazer live Porque Como eu trabalho Eu tinha feito as lives Estava editando E postando meu canal No YouTube E aí Há mais ou menos Um Unas duas semanas Atrás Eu voltei a fazer live De novo, cara Só que aí Eu parei de editar Não estou editando Mais minhas lives, não Eu criei um outro canal No YouTube também Que aí Eu estou postando Eu gravo a live aqui E jogo a live inteira Lá no meu No meu outro canal Do YouTube Porque editar Dá muito trabalho, cara Eu não tenho tempo Tá ligado E aí O que que acontece O tempo que eu estaria jogando Que o meu intuito aqui É Me divertir Tá beleza Jogar E aí O tempo que eu estaria jogando Eu estava editando vídeo Para colocar no YouTube Eu Cansei Eu estou só fazendo live E postando as lives inteira Agora E agora É Deixa eu ver Aqui Eu não sei direito O que que eu vou colocar De novo Qual é a próxima peça Ainda não está de noite Bem de noitão Né, mano Quando escurecer Um pouquinho mais Vou dormir É, mano Agora vai ser Na base do chute Aqui O que eu Sabia assim De certeza Que era o que Em cada lugar Que eu já coloquei O resto Agora vai ser Na base do chute Bora dar uma olhadinha Aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Ó Eu sei que aqui Vai isso aqui Mano Ó A junta do motor Aqui Junta do cabeçote Tipo isso Tipo isso Que na vida real A gente Pra colocar Essa daqui Se eu não tiver Enganado Você tem que Passar Uma cola Cola chamada Cola 3M Aham Pá Isso daqui Eu não sei Se esta Encaixa É em cima Dessa Mano Não tenho bem Certeza Ou é por baixo É em cima Mesmo Cara É em cima Mesmo Será que tem como Eu pintar ela Nossa Que cor Que fica bacana Mano Se desse pra pintar Será que eu pintaria O motor Todo de azul Ou azul Com preto Cara Que tal Essa partezinha Preta Hein Não sei Será que fica legal Um preto Assim nessa parte De cima Ou o motor Todo azul Cara Deixa eu pegar O preto Aqui O que você me diz Que tal Mano Eu trabalho Num comércio Cara Num mercadinho Do meu É do meu tio Nossa Não dá pra pintar Né mano Que legal Ou dá Aí eu Trabalho Digamos que De tudo um pouco Lá eu Faço entrega Lá eu fico No caixa Lá eu faço Nota fiscal Confiro Nota fiscal Faço Reposição Eu sou tipo Veja Tá ligado Multiuso Bora ver aqui Parafusos Aqui Ó Esta chave Aqui É mano Eu descobri Que não dá Pra pintar Que chato Que eu queria Pintar Deixar o motor Bem colorido Mano Meu salário Cara É um salário Mínimo Seco Tá ligado Se vem um salário Mínimo Aí tem um desconto Do INSS Dá pra comer E pagar a conta De água Luz internet Graças a Deus Mas Não Chega a sobrar Não Tá ligado Logo onde eu moro Aqui As coisas As coisas já estão caras E onde eu moro É mais caro ainda Que eu moro no No Piauí Tá ligado Aí as coisas Chega mais caras Pra gente Aqui Agora Deixa eu ver O que eu vou colocar Aqui É cara O negócio é assim mesmo Se eu não te for enganado É essa peça Bem que é isso aqui Eu não sei o nome Isso aqui Tá em inglês Eu preciso estudar inglês Cara Eu tô Tô Tendo umas aulinhas De inglês Com o Duolingo Mas Por enquanto Eu não tô entendendo Muita coisa não Cara Olha só Cara Né Aqui mesmo Ô benção De Jesus Cristo Ó Deixa eu ver aqui Caraca Será que eu vou acertar Montar o motor mesmo Já pensou Já sou um mecânico Nossa Terminado Se eu conseguir montar Esse motor Bem aqui Cara E ele funcionar Eu já posso Correr atrás Do diploma De mecânico De mecânico Pois é, cara. Verdade. Graças a Deus. É que se o cara não trabalhar, alguma coisa vai fazer, né? E fazer coisa errada não dá certo. Deixa eu ver aqui. Agora, agora... Agora, na real, agora, na verdade, eu não sei qual é o próximo passo, cara. É, o... É difícil mesmo, cara. É peça demais, você tá doido? Isso aqui é o que mesmo? Ah, as calotas do bichão. Vai tirando. Eu comprei umas rodonas. Tá chegando aí as rodonas. Vai colocar umas rodonas nele. Da hora. Top zero, né? Ele nem precisa usar calota. Deixa eu ver... Deixa eu ver... Eu não sei se já é essa tampa aqui, mas eu vou tentar, mano. Se for, é. Se não for, aí não é. Que eu tô achando que não é mesmo, não. Ih, não é que é mesmo, cara. Rapaz. Olha aí, cara. Tá pegando forma. Agora, essa tampa aqui, eu acho que dá pra pintar. Essa tampa, eu acho que pinta, mano. Eu vou pintar de azulzão, cara. Meter um azulzão lá. Qualquer coisa, se não ficar legal, depois eu coloco um preto, talvez. Ah, mas apareceu esse negocinho aqui. Eu acho que não pinta não, hein. Não é que pintou, cara? Olha só. Ficou bonitão, hein. Azulzão da hora. Topzera. Show. Nosso motor tá ficando bonito. Lindo todo. Essa tinta aqui vai dar uma performance melhor pro motor. Ai, ai. É, agora é descobrir qual é a chave que aperta isso aqui. Não sei se é uma maior ou uma menor. Deixa eu dar uma olhada aqui pro parafuso. Provavelmente seja uma maior, cara. Vamos tentar a nove aqui. Não. Talvez que sejam as menorzinhas, hein. Deixa eu tentar aqui a menor aqui. Começar aqui do começo. Ó, eu tô ficando com sede, né. Ó. É esse aqui, ó. Aí, cara. Vou vazar. Aí sim, hein. Valeu, cara. Muito obrigado. Amém, amém. Valeu pela presença. Bom apetite. Vamos lá. Tá. Então, vamos lá. Deixa eu dar uma analisada aqui. Mano, eu acho que eu vou dormir agora, cara. Deixar esse aqui pra depois. Beleza, beleza. Pura. Bora fechar aqui a maleta. Vamos... Tô ficando com fome. Eu vou comer esses chips aqui, cara. Acabou com a fome e a sede estourou, hein? Vamos lá. Aê, rapaz. Top demais. Mano, e é o seguinte. Agora a gente vai o quê? Vai dormir, cara. Tirar um cochilo aqui agora. Oi, 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 oi. Oi, oi. o cara não sei abrir isso aqui mano na real não faço ideia como é que eu abro isso aqui eu não sei se não tá aparecendo a opção de abrir porque o que o ju não tá pronto ainda mano ou é porque eu tô acabaçando mesmo mano vamos tomar um banho aqui eu sei que a sujeira tá pouca mas eu tô com vontade de mijar e quando mija a sujeira aumenta então a gente já faz duas coisas né mija se lava e depois usa o mosquito spray para os mosquitos não ficar enchendo o saco não é pronto top demais e agora a gente já vai ali usar o o spray anti mosquito pronto e aí e aí e aí e aí e aí e aí o motorzão lá Carol o motorzão tá quase cara e aí ficou bonito de azul né cara top demais e aí e agora mano a gente vai tentar na verdade eu vou tentar falar a gente porque falando com vocês aí né e aí e ver se eu acerto chegar no local da madeira que eu não sei direito onde é mano e aí 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 é mas vambora de trator mesmo e aí eu já vou ver se eu consigo acertar o local onde é para entregar Vou entregar madeira Que eu não tenho bem certeza onde é que é pra entregar madeira Tá ligado? Ó, nossos suprimentos já estão aqui, né? Pô, cara, o freio de mão, mano, toda vez eu esqueço Como é que anda com o freio de mão puxado, né, rapaz? Então, vamos lá Cara, não sei porquê, tem hora que eu apanho, mano Pra engatar isso aqui, viu? Engata, 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 por favor, engata Vai, 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 vai Não foi, mano Ah, mas também assim não vai, né, mano? Vai ser bração mais longe, cara Não vai, 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 vai Não vai, 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 vai Então, vamos lá Não vai, 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 vai Ah, cara, mano Vou terminar desistindo isso aqui, cara. Caraca, velho. Não vai não, mano. Caraca, velho. Caraca, velho. Arca é 7-7. É, mano. Tô apanhando feito um condenado aqui, cara. Não vou conseguir isso aqui não. Vou desistir disso aqui. Caraca, velho. Caraca, velho. Caraca, velho. Ah, mano, sinto muito, velho, mas eu não vou pra lá, velho, vou louco, negócio difícil. Vai findar o dia aqui, eu tô aqui tentando engatar a carroça. Não, cara, sinto muito, sinto muito, sinto muito, mas o rolê de trator vai ficar pra outro dia, outra hora, outro momento. Porque eu já apanhei muito nisso aqui, senão eu vou ficar aqui o resto da noite aqui tentando... Caraca. Bora pegar a vanzinha ali, aproveitar que ela tá ali, vai. O carro do porco humano, é, eu vou, vou... Boa ideia, né, mano? Não, eu vou deixar o carro do porco humano pra depois. O outro humano tinha me falado lá pra mim arrastar o carro dele lá pra dentro da água, pra matar o enxame. Que eu já tentei roubar umas duas vezes, mas todas as vezes eu morria por causa das abelhas. Aí ele falou pra mim arrastar com o trator, jogar dentro da água, que mata o... Um enxame lá de abelhas. E aí eu não vou tentar agora, mano, porque... Vai que eu morro, mano, aí eu vou perder todo o meu progresso aqui, tá ligado? Eu vou deixar pra... A próxima live, que aí... Eu vou fazer o backup, tá ligado? Quando eu iniciar a live eu já pego e vou direto pra lá, mano. Mas valeu pela dica aí, viu? Muito obrigado. Cadê? Não vai aparecer mal o desenho da ignição aqui não, pra me ligar o carro? Acho que eu sentei muito pra trás, né, mano? Ficar aqui um pouco mais perto do volante aqui. Tá, eu tava apanhando lá com... Contratou e agora eu vou apanhar com a vanzinha, né? Top. Topzera, mano. Tchau. 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 O louco, cara, não vai pegar por quê, cara? Isso, perde o progresso. Se eu morrer, eu perco todo o progresso, cara. Ah, o carro não vai ligar não, mano. É, vou te dizer, mano, não é meu dia, não, cara. Deixa eu beber uma água aqui que eu já tô com sede. Deixa eu beber uma água aqui. Olha, comecei a... Olha, o telefone tocou, cara. Eu acho que deve ter sido as peças que eu tinha comprado pro carro, cara. Deve ter chegado. Rapaz, velho do céu. Deixa eu tomar uma água aqui, vai. Tomar uma água. Vou fazer um churrasco aqui que eu tô ficando estressado. Acabou o carvão, cara. Ainda bem que a gente tem mais, né? Nossa, cara, que da hora. A gente fazia queimar o lixo, cara. Agora que eu descobri... Que doideira. Legal. Topzera. Legal. 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 Enquanto fica pronto aí, a gente pega lá as salsichas, talvez que só um pacote seja suficiente, quero. Não tenho bem certeza. Qualquer coisa a gente faz dois, né? Cara, acho que eu vou usar um Mosquitos Play, não sei se tá na hora já de usar, mas eu vou usar. Nossa, mano, que maneiro. Uma lanterna, mano. Doideira. Caraca, velho. Agora eu tenho que ir lá na cidade, cara. E querendo ou não, eu vou ter que engatar aquela carroça naquele trator, mano. Eita lasqueira, velho. Enquanto fica pronto, eu vou pegando essas paradas, vem aqui, vou levando pra ali. Vou pegar aqui a bateria, aqui. Comprei várias coisas reserva, né? Tô bilionário aqui, que eu não tive paciência pra trabalhar. E se eu fosse viver do trampo aqui, eu ia morrer, cara. Que eu não sei trabalhar aqui ainda. Ó, que legal. Coloquei uma, caiu a outra. Legal, legal, legal. Isso, cabe duas, né? Deixa eu ver se o fogo já tá no ponto certo ali, a brasa, na verdade. Deixa eu ver se já virou brasa. Ó, já virou brasa. Já dá pra fazer o churrasco. Aí, garoto. Top demais. Aí, garoto. Será que um dia eu consigo organizar isso aqui tudo, cara? Será que um dia eu consigo organizar isso aqui tudo, cara? Nossa. Top demais. Provavelmente o churrasquinho já tá no jeito, hein? Aí, não disse. É, mano. Ficou um vestigiozinho de estresse, cara. Vai ficar assim mesmo. E, cara, eu vou tentar de novo lá, engatar aquela carroça naquele trator. E, cara, eu vou tentar de novo lá, engatar a carroça naquele trator. E, cara, eu vou tentar de novo lá, engatar a walking da veja. E, cara, eu não disse. E, cara, eu vou tentar de novo lá, engatar a carne. O que eu poderia conseguir agora, né? Eita, abençoa Jesus, pra que dê certo Eu não sei se eu tenho que apertar algum botão pra engatar aqui Mas não, cara, da outra vez engatou tão facinho, mano Eita, abençoa Jesus, pra que dê certo Eita, abençoa Jesus Eu não entendo porque que não tá engatando, mano Realmente eu não entendo Eita, abençoa Jesus Eita, abençoa Jesus Eita, abençoa Jesus Agora é que não vai mesmo, né? Desalienho o negócio aqui todinho Cara, eu vou falar pra você É ruim, mano Você tá fazendo o negócio e dá errado, cara É ruim demais, cara Você é louco E eu não entendo, mano Porque da primeira vez que foi pra engatar Engatou ligeirinho, mano Facinho, facinho Eu só encostei Nem encostei direito no... Certo, mano Tava nem alinhado Eita, abençoa Jesus Eita, abençoa Jesus Olha aí, cara Alguma coisinha de nada, mano Nossa, mano Será que agora vai? Será que agora vai? Tomara, cara Tomara Como é que vai? Freio de mão puxado Ah, agora foi Ah, mas precisava esperar Sofrer tanto assim, mano Eu podia ter tido a ideia De descer antes, né, cara Ah, pra lá, cara No caso, eu tenho que mexer Lá no pino, lá atrás Pra poder dar certo Paranauê, né, mano Eu vou sair já de noitão Ei, eu vou sair já de noitão Ok? É isso aí Ah, eu vou sair já de noitão Beber um leitinho aqui Né cara Saciar um pouquinho da sede Beleza, agora eu não vou beber mais leite não Eu vou esperar passar de frente a algum lugar que tem poço Se eu passar de frente a algum lugar que eu sei que tem poço Ou se eu ver algum poço Vou parar e beber água Beleza E o pior cara, é que eu não sei qual é Pra que lado é que eu vou pra entregar essa madeira Mano, não faço ideia Que é o seguinte Eu vou primeiro pra esquerda Pior que eu vou ter que sair encostando de casa em casa Eu sei que deu ruim agora Talvez que tenha alguém Em pé, né Esperando essa madeira Onde eu passar que tiver alguma pessoa do lado de fora Eu vou encostar Às vezes pode ser alguém querendo a madeira É Pode ser, eu posso fazer isso Pode ser que dê certo Eu vou ter que ir embora 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não, na verdade não é um mosquito, é tipo um cara roçando com roçadeira, né? Ou motosserra, sei lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui é o seguinte. A gente vai virar pra esquerda aqui e vamos ver de qual é, cara. Olha, mano, tem uma plaquinha aqui, ó, limitezinho de 60 por hora, vai tirando. Caraca, mano. Apanhei aqui só um condenado, velho, pra poder colocar a carroça, velho, pra lá, velho. Perdi um dia quase todo, cê louco. Já era pra mim ter vindo aqui. Ah, assim mesmo, né, cara? Faz parte da vida. Aí depois você fica pensando que era uma coisa tão simples. Eu não pensei antes em descer e dar uma olhada, né, cara? É, cara. Vamos lá. 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 Eita, rapaziada. Deixou o trator ligado, né, mano? Ah, quase a hora tá passando. Beleza, mano. Tô de volta, tô de volta. Bora beber água aqui, vai. Tomara que tenha água nesse poço, né, mano? A pessoa se não tem? Tem, tem a água. Ô benção. Água é vida, cara. Água é top demais, mano. Topzera, cara. É, aqui não é o local da entrega da madeira. Não tem ninguém aqui, né? Pode até ser o local. Às vezes o cara pediu, demorei e o cara foi embora, né? Ou entrou pra dentro de casa, não sei. Bora seguir viagem aqui. Pior que agora eu tô ficando é com sono, né, rapaz? Ó o freio de mão de novo. Será que vai dar tempo eu ir? Cara, eu vou... Sei não, mano. Eu vou ficar com sono, eu vou dormir. Eita. Caraca, eu vou voltar lá na minha casa pra depois vir pra cá de novo, cara. É puxado, cara. Eu vou até a próxima casa. Se na próxima casa não for o local da entrega, eu vou voltar. Vou dar meia volta e voltar pra casa. Tomara que a próxima casa seja perto, né? E ó, reduzida aqui, porque aqui é tipo uma ladeirinha, né, mano? E agora eu vou ligar aqui os faróis. E agora eu vou ligar aqui. E agora eu vou ligar aqui. Agora eu mudei pra marcha da velocidade, né, rapaziada? Tirei a reduzida. Ó, aqui tem uma casinha aqui, cara. Olha, mano, tem um cara aí doido. Olha aí, ele tá mandando encostar, mano. Se viu? Se viu? Nossa, cara, eu nem acredito. É aqui, cara. Podia não ser. Mas eu acho que é. Caraca, agora pra mim encostar ali vai ser osso, viu? Deixa eu ver. Vou apanhar um pouquinho aqui, talvez, cara. Nossa, mano, vai dar tempo de entregar e voltar pra casa, mano. Topzera. Show demais. É BI, mano. Eu acredito que não é por acaso que ele tá mandando aquele sinal ali, não. Opa, 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 opa. Deixa eu engatar uma reduzida aqui. Opa, não, 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 não. Tem que girar o volante pro outro lado. Calma aí que o negócio aqui é meio tenso, né, mano? É meio complicado, cara. Liguei agora o limpador aqui sem querer, né? Legal, tô bem atravessado, cara. Calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, mano, uma hora nós conseguimos, cara. Caraca, mano, é difícil isso aqui, tiozão. Ah, você louco, velho. Será que eu posso só despejar aqui, cara? Olha, deixa eu ver. Na verdade, acho que é aqui, né? Deixa eu ver se ele tá com dinheiro na mão, mano. Ah, o local é aqui, velho. Eu tenho que ir pra frente um pouquinho, mano. Tenho que ir mais pra frente um pouco, cara. Olha o trenzão passando aí. Olha o trenzão passando aí. Será que já é suficiente? Tomara, cara. Tomara, cara. Ah, talvez eu tenha que abrir aqui, né, cara? Ah, tiozão. Aí sim, mano. Ah, moleque, eu nem acredito, cara, que eu acertei. Tá, eu quero minha grana aí, velho. Passa a grana aí, passa a grana. Olha, o cara tá com a grana na mão, mano. Vixi, eu nem olhei quanto era, cara. Só peguei. Vambora, meu brother. Bora, bora pra casa. Bora pra casa, mano. Sobe, cara. Tem hora que ele dá uma enrolada pra subir aqui, né, mano? Parece uma lesma. Agora vai descer. Vamos com a tampa aberta lá mesmo. E agora, cara, o destino é ir pra casa, mano. Caraca, mas desce devagar demais, tiozão. O abençoado do freio de mão, sempre esqueço. Parece que não tá descendo, cara. Parece que tem mais dinheiro pra mim receber. Pra mim, que parecia uma mensagem aqui, cara. Mas deixa eu dar uma olhadinha aqui, vai. Não tem, não. Mano, mas já que eu desci... Se liga. Olha só, mano. Vamos colocar um panfleto aqui. Acho que eu não coloquei ainda, não. Aí, tiozão. Topzera. Agora sim. Agora a gente vai pra casa, mano. Agora a gente vai pra casa. Cê louco. É, agora eu aprendi como é que faz pra engatar a carroça. Aí. Amanhã. Agora eu lembrei do freio de mão, né? Amanhã a gente vai na cidade com o tratorzão, cara. Pega as peças do carro que eu comprei. Peça torto e a direito, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não sei pra que que eu abri essa porta, cara. Foi sem querer, mano. Eu mexo nesse câmbio aqui, mano, mas não faço ideia do que que eu tô fazendo, cara. Eu acho que assim é a marcha da velocidade, cara. Só bora, mano. Quanto antes a gente chegar em casa, melhor. Fadiga tá chegando no máximo. Tô meio estressado. Bem aqui, eu acho que eu vou precisar dar uma reduzida, hein. Aqui, ó. A ladeirona meio tensa, cara. Bem íngreme. Cara, eu dei uma piscada na tela. Será que o cara já tá piscando os olhos querendo dormir, mano? Mas a fadiga não tá no máximo ainda, não, cara. Vai dormir não, tiozão. Você é louco. Faz isso comigo, não. Espera chegar em casa, cara. E agora a gente entra pra direita, né? Eita, foi mal aí. Não espirradinha de nada aqui. Tá, mano. Agora eu posso tirar essa reduzida, porque essa reduzida é muito lenta, mano. Deu uma aumentada nas paradas aqui tudinho, cara. O som não tá aumentando. Tomara, cara. Tomara que dê tempo, mano. Por favor, por favor. De ativo. Posso dormir no volante, não. Tem gente. T신 time Frank. Tá, Jason. Seis um pouco. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Tem gente. Péuso. Tem gente. ם T même removal. Tô. Tem gente. Tinha. Tem ja bone. E aí É longe né cara Foi uma andada boa que a gente deu aqui Caminhamos bastante Caminhamos não, andamos De trator É agora os mosquitos Estão enchendo o saco agora E aí 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 Dá uma aneradinha Que a gente vai entrar pra direita aqui agora Ó aqui já o limite é 40 por hora Não deu pra entender Que número era esse aí não cara Tá muito escuro Mano é aquela coisa Será que o trem vem passando Não Tomara que não Só sentar o pé no acelerador E torcer pra Passar ligeiro o suficiente Pro trem não pegar Mas acho que não Que quando ele vem A gente escuta o barulho É pelo menos É pelo menos da morte do trem aqui A gente escapou aqui Estamos chegando cara Fadiga tá bem Quase topada Tá ligado Mas vai dar tempo Vai dar tempo Vai dar certo Vai dar tudo certo Aprendi como trabalhar Na madeira né Eu só preciso Saber distinguir agora Quando é que o cara liga Tá ligado Ah mano Já sei Vou dar uma olhada no mapa Lá no meu mapa Se eu não estiver enganado Tinha 3 lugares marcados O que tiver desmarcado É o que eu fui Aí eu já vou saber Quando é o da madeira Beleza Isso se eu não esquecer Porque minha memória é Olha Deus abençoe que fique melhor Daqui pra frente E não piore Porque se eu continuar Do jeito que eu tô Cara Eu esqueço as coisas muito rápido Misericórdia 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 Caraca Eu pensei que eu tava Mais perto de casa Ainda tá meio longe Né Misericórdia Misericórdia Mano Mano Eu tô precisando De um banho Cara Cê louco Mano Misericórdia 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tamo chegando aqui. Tchau, rapaziada. Eu não sei se passa algum carro aqui, cara. Mas eu acho que não, bem provavelmente que não. Deixar o trator aqui mesmo. Tchau, rapaziada. Tchau, rapaziada. Tá bem escuro, né, cara? E aqui é o seguinte, rapaziada. A gente vai fazer um churrasquinho aqui rapidão. Acabou, né? Jogar no lixo aqui. Os vidrinhos ali parece que não queima não, né, cara? Queimou o saco de carvão, mas os vidrinhos parece que não queimam não. Cara, eu tô com a dúvida se aquele freio de mão tá puxado ou não, cara. Mano, e a lanterna funciona mesmo, cara. Olha. Olha isso, velho. Não tava puxado, cara. Acabei de puxar o freio de mão. Que top, mano. Olha a fumacinha, cara. Que da hora, mano. Ah, beleza. Quebra a lanterna. Tá de ponta cabeça? Tá, mas tá bom, cara. Deixa eu ver se dá tempo a gente tomar um banho aqui, cara. Primeiramente, vamos beber uma água. É meio burocrático, né? Jogar esse jogo aqui. Muita coisa que a gente tem que fazer. Vou fechar essa porta aqui, né? Mas é um jogo bem legal, cara. E eu ainda vou terminar de montar aquele Satsuma, mano. Não é possível que eu não consiga, cara. E o bom é que eu tenho dinheiro bastante aqui. Se quebrar a peça aqui, se eu fizer coisa errada, eu posso comprar a peça aqui sem problema, cara. A fadiga tá lá em cima, o estresse também. Quando eu terminar aqui, a brasa com certeza tá pronta. É só colocar a salsichazinha lá pra assar, mano. Top demais. Agora a gente vai usar um Mosquito Spray. Mas primeiro a gente vai colocar logo a salsicha pra assar, né, cara? Nossa, maninha. E a salsichaz tá acabando, cara. Tem que comprar mais, mano. Ainda bem que a gente vai na cidade amanhã. Olha aí, a brasa lá já tá pronta, ó. Enquanto assa, a gente vai usar uns Mosquito Spray. Continua, cara. Continua, cara. É, acabou, zerou. Bora jogar fora. Nossa, mano, trocando a churrasqueira de lugar, as salsichas caem, né? Que legal, mano. Esse telefone aí, meu bem, provavelmente é o bebão, cara. Bora lá, só pra ver de qual é. Mas aí eu não tenho um carro pra ir buscar ele, não, cara. Ele pede, por favor. Tô começando a entender um pouquinho de inglês, cara. Pouca coisa, mano. Eu vou estudar mais. Preciso aprender o inglês, mano. Mas não vai dar pra pegar o bebão, cara. Porque... Por que, por que, né, mano? Além da gente estar muito cansado, a gente não tem carro, cara. Vou buscar mais salsicha ali pra assar. Parece que é as últimas, né, cara? Parece que é as últimas, né, cara? É, tiozão, é aquela coisa, mano. Terminando bem aqui, a gente vai salvar o jogo. Mas primeiro, a gente tem que tirar um cochilo, né, mano? Eita. Mas eu acho que eu vou salvar, cara. A gente dorme depois que entrar de novo. Ah, dá na mesma, né, cara? E aí, eu já já vou encerrar a live. Já quero agradecer aí você que assistiu, você que fez parte da live aí. Muito obrigado pela sua audiência, sua presença, seu comentário, sua dica. Muito obrigado. Que Deus te abençoe. E abençoe a todos nós. Comeu o resto do churrasquinho aqui, o estresse tá indo embora. Top zero, acabou o estresse, mano. O churrasco finaliza o estresse, hein. Doideira, mano. Agora a gente vai tirar aqui, aquela soneca. Boa. Não tô nem ligando, as luzes tá tudo ficando acesa. Porque o quê? A gente tem 80 mil na conta, né, mano? Dá pra apagar a conta de energia que vier. Mas quando esses 80 mil acabar, a gente vai ter que começar a regrar coisa de energia aí, hein. Começar a regrar quais as luzes que vão ficar acesas. Se eu não estiver enganado, roga, né. Quanto mais luz, mais gasto. Então, tiozão, vai ser o dia, o diazinho top. Agora a gente vai salvar o jogo. Finalizar a live aqui. Próxima vez que a gente entrar, a gente vai dar um jeito de pegar o carro lá do porco humano, que nem a rapaziada tá falando aí. Que é o doido do 21 que nem diz o Getaway. Então, mano, muito obrigado. Muito obrigado, cara. Muito obrigado pela sua presença. Vou encerrar o jogo por aqui. E vou encerrar a live por aqui. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. E amanhã tem mais. Falou e fui!